E mais um grande evento presencial está se aproximando, a Bahia Farm Show 2022, que será realizada entre os dias 31 de maio e 4 de junho, em Luiz Eduardo Magalhães, né Pedro? Exatamente, Eli. E para falar sobre as expectativas, a gente conversa agora com o Alan Malinsk, diretor executivo da Bahia Farm Show, já está conectado aqui com a gente. Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao nosso Agro Amanhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia para nós. É um prazer estar falando aqui em nome da IBA, em nome da Bahia Farm Show, falando todos os telespectadores do Terra Vida. Prazer é todo nosso. Este evento que reúne o Agro do Norte, o Nordeste do nosso Brasil, qual o momento de expectativa agora, com a retomada das feiras que começaram com tudo este ano? Então, a expectativa é muito boa. Até vendo pelos dois eventos que nós fizemos, tanto o lançamento de um evento digital, para divulgar um pouco o nome da Bahia Farm Show, que ocorreu no ano passado. Tivemos um recorde de visualizações, mais de 15 milhões de visualizações, e a partir disso também a procura pelos estandes aqui cresceu muito. Tanto é que tivemos que aumentar a nossa feira em 23%. Estamos com uma fila de mais de 70 expositores que gostariam de estar presentes com a gente aqui. Então, tudo isso nos leva a ter uma expectativa muito positiva. O estande já está... O parque todo já está na reta final da montagem. Eu falo que só falta a lapidação agora, porque o grosso já foi montado. Nós já estamos com toda a estrutura pronta aqui, realmente, para a gente iniciar dia 31, com a feira toda arrumada e bem atrativa para o público geral. Muito bom, Alan. Agora, a feira hoje está entre as três maiores em volume de negócios. Então, você comentando para a gente esse crescimento no número de expositores também, qual a previsão para faturamento? Olha, nós acompanhamos tanto a feira de Nome Top, de Cascavel, de Rio Verde, de Brasília e de Ribeirão Preto. Todas nós conseguimos identificar que teve recorde de público e recorde de faturamento. Na nossa última feira, nós tivemos praticamente 70 mil pessoas no parque, quase 2 bilhões em negócio. Então, a gente vê, sim, que pretendemos superar esses números, tanto em público quanto em negócios aqui, porque a gente vê que o ambiente está bem propício. O pessoal mesmo, com quem a gente conversa sobre a feira, todos têm interesse, sim, de vir na feira e fazer o negócio. Os expositores vieram preparados, sim, para disponibilizar boas oportunidades de negócio para o produtor em geral. Então, nós acreditamos que nós vamos superar, sim, esses números da nossa última feira. Vou fazer uma pergunta meio chavão, como a gente sempre fala, né? Mas é muito importante a gente falar, porque o Nordeste tem apresentado números incríveis na produção agropecuária. O que essa feira vai trazer para o Nordeste? O que o Nordeste espera dessa Bahia Farm Show? Uma Bahia Farm Show, não é qualquer uma, é uma que está marcando aí o momento de retomada e com números tão surpreendentes. Certo, aqui, acho que falei um pouquinho, acho, as últimas palavras, mas falando de uma forma geral, a feira aqui a gente vê que é uma excelente oportunidade de transferir essa tecnologia para o pequeno e para o médio produtor também. Porque a gente sabe que o grande produtor já é muito assediado, ele tem acesso mais fácil às tecnologias do que o pequeno e o médio. E a gente vê que essa é uma excelente oportunidade para esses produtores. Tanto é que ampliamos o espaço da agricultura familiar, tanto do Estado quanto do município. Então, a gente vê que, sim, toda a tecnologia que veio para a feira, é uma feira muito tecnológica, que vem com muitas novidades para ser aplicada para esses pequenos e médios produtores. Então, a gente vê que todo o Norte e o Nordeste tem muito a ganhar, tratando-se de pequeno produtor, porque a gente sabe que é mais moroso chegar a tecnologia até eles. Então, a gente fala que essa feira é uma excelente oportunidade de transferência de tecnologia para esse público também. Muito bom. E uma excelente oportunidade de mostrar também para o mundo o que a gente tem de inovação aqui. A gente está vendo uma participação grande de delegações internacionais participando dessas feiras que a gente vem realizando. E vocês têm essa expectativa também de receber pessoas de outros países? Sim, inclusive, nós vamos ter até expositores de outros países que estarão com a gente. Já temos comitivas de cinco países que confirmaram a participação na feira. Tem o pessoal que vem da Nigéria, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos. Então, a gente está, sim, muito empolgado com essas comitivas que virão aqui conhecer e acompanhar a feira, porque a gente sabe que o agronegócio acaba se destacando a cada ano e aqui não é diferente. Então, por isso que todo o trabalho está sendo feito, sim, para receber esse pessoal da melhor forma possível, para a gente conseguir divulgar tanto o Oeste Baiano como o Mato Pila, de uma forma geral, e o Brasil em si, porque a gente sabe que o que tem de tecnologia de ponta, ela já está presente nessa região. E agora, na feira, vai ser uma excelente oportunidade para divulgar e para o povo também conhecer melhor essas tecnologias. Com certeza. E a nossa equipe vai estar, viu, presente na feira, acompanhando tudo para trazer os principais destaques aqui para a gente no Terra Viva e no Agro Mais, os dois canais de agronegócio da Nilco, da Band, trazendo as principais informações. Alan, obrigada pela participação, um excelente evento para vocês, muito sucesso e até a próxima. Obrigado, até mais.